Título Inexplicavelmente, Composição de Lino de Souza Por muito tempo eu tentei fugir Enganando o coração Por tanto tempo só me iludir Caminhando em contra E sem perceber se apresou Achando tudo muito natural Depois que conheci toda a verdade Me entrei e disse de todo mal Então eu vi que estava agradecendo Em louvor a Deus por ter alguém por mim Ele estava ali E deu-me sua mão em oração Pra me levar junto a Ti Foi o que eu senti Nobreza e pureza nas palavras De uma voz que eu nunca ouvi Sentir Jesus tocando no meu coração Espiritualmente comecei louvar Agradecidamente por me transformar Glorificando seja o nome do Senhor Que veio nessa terra E deu a sua vida para plantar E deu a sua vida E deu a sua vida para não ver você E deu a sua vida para não ver você E deu a sua vida para não ver você Caminhando em contra E sem perceber se apresou E sem perceber se apresou Achando tudo muito natural Depois que conheci toda a verdade Me entrei e disse de todo mal Foi quando eu vi que estava agradecendo Em louvor a Deus por ter alguém por mim Ele estava ali E deu-me sua mão em oração Pra me levar junto a Ti Foi o que eu senti Nobreza e pureza nas palavras De uma voz que eu nunca ouvi Que então nem entendi Que a luz que me guiava Me levava pra um pra mim A seguir A seguir A seguir Com meu Senhor Inesplicávelmente eu quis me entregar Inesperadamente comecei a chorar Enquanto as minhas lágrimas vieram ao chão Sentir Jesus morrando no meu coração Espiritualmente comecei a louvar Agradecer da mente por me transformar Glorificado seja o nome do Senhor Que veio nessa terra pra apostar amor E veio a sua vida Para não ter sofrer Para não ter sofrer Agradecer da mente por me transformar Que veio nessa terra pra apostar amor E deu a sua vida Para não ter sofrer Amém.